Em Portugal, estima-se que mais de 800 mil pessoas sofrem de insuficiência renal crónica. É uma doença provocada pela deterioração lenta e irreversível da função renal, que tem como consequência a retenção no sangue de substâncias que normalmente seriam excretadas pelo rim, resultando na acumulação de produtos metabólicos tóxicos no sangue. O Estado disponibiliza gratuitamente todo o tratamento necessário para quem sofre de insuficiência renal crónica, quer seja através do Serviço Nacional de Saúde, quer seja através da rede de centros privados de hemodiálise, como é o exemplo das clínicas NefroCare, da Frisenius Medical Care. Existem três técnicas de tratamento para a substituição da função renal. É a hemodiálise, a diálise peritonial e o próprio transplante renal. Hoje o transplante renal também pode ser de dador vivo e de dador não aparentado. O transplante não é uma decisão só do utente, pois terá que reunir as condições para o mesmo. Já a diálise peritonial... É uma técnica dialítica alternativa a hemodiálise e que consiste em, através de um catéter que é posto na barriga do doente, consiste em introduzir uma solução, um líquido de diálise, que portanto através desse catéter entra na barriga do doente. Esse líquido que é introduzido efetua um período de permanência, em que está dentro da cavidade abdominal do doente. Após esse período de permanência, esse fluido é dornado e dessa forma consegue-se extrair várias toxinas e o líquido que o doente tem em excesso a mais no organismo. Este é um tratamento que dá mais liberdade ao doente e proporciona uma vida mais ativa. Embora este tratamento esteja mais sujeito a infecções, estas são controladas pelos enfermeiros. O enfermeiro Carlos Torgal explica qual é o trabalho desenvolvido pelo enfermeiro neste tratamento. É ensinar os doentes a fazer o tratamento corretamente e em segurança. Portanto, desde que o doente põe o catéter na barriga até que comece a fazer o tratamento em casa, nós planeamos diferentes sessões de ensino, através das quais vamos preparando o doente passo a passo. A hemodiálise consiste numa filtração artificial do sangue através de uma máquina. Este equipamento faz a função do próprio rim com passagem do sangue através de um circuito extracorporal. O que nós temos que fazer é uma abordagem ao doente. São doentes que fazem tratamento em ambulatório, por isso nós temos que perguntar se há alguma alteração relativamente ao último tratamento, como é que passou em casa, se há alguma coisa a referir. Fazemos a avaliação do acesso vascular, este é fundamental para se fazer o tratamento de diálise, já que se não houver um acesso vascular é impossível estabelecer o circuito extracorporal. Depois avaliamos parâmetros durante o tratamento, parâmetros de hemodinâmica, avaliamos o estado do doente também. Aproveitamos o início do tratamento e durante o tratamento e o final do tratamento para fazer alguma educação para a saúde, para esclarecer alguns aspectos que o doente tenha menos claros. No final do tratamento nós devolvemos o sangue ao doente, fazemos a desconexão do doente ao monitor, avaliamos a condição do doente e se todos os objetivos para aquele tratamento foram atingidos. Na hemodiálise o tratamento é prescrito pelo médico, mas toda a sessão de tratamento é gerida pelo enfermeiro. A formação dos enfermeiros é tão vasta que permite depois canalizá-la para determinadas áreas específicas. O facto de ser um enfermeiro, eu acho que se não fosse eu enfermeira, acho que só isso fará todo o sentido. Não consigo imaginar outro técnico, porque há aqui uma relação muito técnica com os monitores de diálise, em que é preciso terem conhecimentos muito aprofundados em relação ao ensino e à educação para a saúde. Eu acho que os enfermeiros estão absolutamente dotados dessas competências, porque sabem alertar os doentes para os riscos que correm, para os cuidados que devem ter. Este tratamento é feito três vezes por semana e cada sessão tem a duração de quatro horas. Nesta sala, os enfermeiros estão sempre disponíveis para... Tudo aquilo doente que possa precisar durante a sessão de diálise, durante as quatro horas, há sempre enfermeiros na sala de diálise que prestam os cuidados de inderentes precisarem, desde acessos vasculares ou sinais vitais. Esta doença provoca muitas restrições do ponto de vista social, físico e alimentar. É uma doença que é para toda a vida e, por isso, tem um grande impacto na vida destes doentes. Estar dependente de uma máquina três vezes por semana psicologicamente é avassalador e, fisicamente, também tem algumas complicações. Isto é um rim artificial que funciona três vezes por semana durante, em média, quatro horas, mas o nosso rim funciona 24 horas por dia. O Diretor de Enfermagem Nacional da Nefrocare, Frisénios Medical Care, o enfermeiro João Fazendeiro Matos, explica o que é necessário para se trabalhar nesta área. Devo dizer que é um trabalho longo, preparatório. Antes de mais, é preciso ser um enfermeiro. Posteriormente, é necessária uma formação específica. Não apenas, mas também porque nós queremos, até por requisito legal. Para se trabalhar em hemodiálise, é necessária uma formação com a duração de três meses. Neste aspecto particular, devo dizer que a legislação, em nossa opinião, em minha opinião, deveria evoluir, porque, de facto, três meses, dizem-nos pouco, o que são três meses de formação. Por isso, nós temos um programa de formação que inclui, nesse período de três meses, mais de 300 horas teóricas e teórico-práticas. Esta formação tem como objetivo a autonomia dos enfermeiros na prestação de cuidados à pessoa com insuficiência renal crónica, em programa regular de hemodiálise. Nós já tínhamos os melhores equipamentos, já tínhamos os melhores consumíveis e já tínhamos as melhores pessoas. Faltava-nos só dar-lhes a melhor formação. Fizemos uma aposta enorme na formação. E não é só na formação dos enfermeiros. Essa aposta é transversal a todas as atividades dentro das clínicas de hemodiálise. Por um lado, temos a formação, quer presencial, quer em modelos de e-learning, quer através da produção de vídeos. Por outro, temos depois visitas regulares e auditorias anuais às clínicas, onde conseguimos, de algum modo, identificar, por um lado, o cumprimento das diretivas e das melhores práticas no cuidado às pessoas. Por outro, dar orientações no sentido das correções sempre que se identifica algum tipo de desvio. Por outro lado, fornecemos dados ao Estado, fornecemos dados às entidades pagadoras relativamente aos resultados do cuidar dos tratamentos de hemodiálise. A Associação Portuguesa de Enfermeiros de Diálise e Transplantação foi criada em 1984 por alguns enfermeiros que trabalhavam em diálise. Nesta altura, existia uma grande cidade de especialização nesta área. Os objetivos da Associação passam por promover encontros técnico-científicos, estabelecer contactos com associações e organizações, quer nacionais, quer estrangeiras. E ainda... Desenvolver ações no sentido de criar a especialização dos enfermeiros na área da nefrologia, promover também um congresso anual e editar e publicar trabalhos, sobretudo, da área da nefrologia. Por isso temos uma revista que se chama Nefro. Mas no futuro, a Associação pretende ainda desenvolver e implementar o projeto para o Registro Nacional dos Enfermeiros que prestam cuidados de enfermagem na área de nefrologia. Sensibilizar outras escolas do país para o estabelecimento de parceria com a Escola Superior de Enfermagem, Maria Fernanda Rezende, para que todos os enfermeiros das diferentes áreas do país tenham possibilidade de frequentar a pós-graduação em nefrologia. A Ordem dos Enfermeiros está também a desenvolver algum trabalho na área da hemodiálise. Eu faço parte de um grupo de trabalho da Ordem dos Enfermeiros. Fui convidado para participar de um grupo de trabalho para a realização do Manual de Boas Práticas da hemodiálise. E penso que relativamente curto para curto-médio prazo, existirá um documento regulador que aguardamos. Os doentes que sofrem de insuficiência renal só deixam de fazer tratamento caso possam ser transplantados, sendo muito raros os casos em que os doentes recuperam a sua função renal sem o transplante. Assim, o enfermeiro que trabalha na área da diálise tem como objetivo acompanhar e tentar minimizar a dificuldade que os doentes têm em gerir esta doença.